Com aprovação em segundo turno, o texto segue para a sanção do prefeito Marcelo Bellinati, do PP. O texto proíbe instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções ou concursos públicos em Londrina de usarem a linguagem neutra. O termo é uma nova forma de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa. Ela evita o uso genérico do masculino para se referir aos dois gêneros e propõe a não marcação do masculino e feminino no idioma, com o uso de uma terceira letra, além do A e também do O, no final das palavras. O projeto aprovado na Câmara de Londrina é de autoria da vereadora Jéssica Ramos Moreno, do PP, também chamada de Jessicão, e prevê a violação ao disposto na lei e pode acarretar em sanções aos servidores públicos e instituições privadas, além de advertência e suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento. A Prefeitura de Londrina informou que vai aguardar o envio da proposta aprovada e que por enquanto não vai se manifestar. Uma proposta parecida também tramita em Curitiba. Atualmente o texto está na Comissão de Constituição e Justiça para ser analisado. É uma lei para escrever corretamente. O português já está aí, ele tem suas regras, ele tem a questão da gramática, e agora as pessoas têm que aprovar uma lei, Paulo, para escrever direito. Porque é isso, né? É isso. É aprovar uma lei para não deixar que uma imposição de agenda venha a modificar a forma com que se fala e se escreve. Veja, a língua, ela é uma coisa viva. Conforme as situações sociais, o uso, a forma que as pessoas vão se comunicando, ela vai agregando. Mas o quê? Como é isso? A legitimidade do uso. Não é por imposição de alguém, imposição legal, a imposição de um grupo que chega lá, olha, agora tem que ser assim. E coloca, não. Assim como gírias, ou mesmo palavras que designam uma determinada coisa que não era usada para outra, aí daqui a pouco começa a ser usada para essa outra coisa. Aí incorpora, como por exemplo, vai lá. Se você pegar uma cantiga trovadoresca, século XII, o eu lírico, quando se refere a uma mulher, ele fala minha senhor, não existia a palavra senhora. Não era usual elevar a mulher naquela condição. Depois passou, você colocar, usar senhor e depois flexionou. Foi para senhora. Isso é um uso. Não foi determinante. Ninguém, ninguém, um grupinho foi lá e mudou lei para isso acontecer. Foi um costume. E a língua foi se adaptando. Processo histórico. E assim que tem que ser. Se um dia todo mundo achar que tem que falar todos, vai falar. Vai falar. Mas é um processo que vai acontecer. Não é uma imposição de agenda como estão tentando fazer hoje. Agora, sete...